Bom dia, os alunos, as alunas, em especial geógrafos e geógrafas. Aqui eu quero dedicar esse vídeo neste dia de hoje, que é o dia do geógrafo, dia 29 de maio. Eu vou aqui fazer referência a um artigo que eu escrevi no ano de 2001. Este foi um ano importante em minha vida, mesmo que pelas perdas tidas naquele momento. Eu pedi meu pai no dia 24 de junho de 2001 e, ainda no cemitério, fiquei sabendo também da morte de Milton Santos, um geógrafo que influenciou bastante a minha vida e a minha aproximação com a geografia. E, logo depois, eu escrevi um artigo em que ele foi publicado no jornal Opção, aqui em Goiânia, em Salvador. Eu publiquei já, algumas vezes, também esse artigo no blog Gramática do Mundo, em diversos momentos, quase sempre, quando completa, anos da morte de meu pai e da morte desses dois que influenciaram a minha vida. Meu pai, que foi político, caçado em 1964, preso lá em Salvador, vereador por várias legislaturas na cidade de Alagoinhas, onde eu nasci, onde nós vivemos por muito tempo. E Milton Santos, que, como eu disse, foi uma influência muito forte na minha chegada na geografia e na minha transformação, na minha ligação enquanto historiador e minha aproximação com a geografia e me tornei doutor em geografia. Então, eu quero aqui fazer essa referência e me dedicar isso aos geógrafos, neste dia. Então, Milton Santos, como um cidadão do mundo, embora ele não gostasse de ser assim chamado, eu conheci o Milton Santos pessoalmente em 1996. Eu tinha entrado no curso de geografia para ser professor em 1995 e participei de um seminário na USP, em homenagem a ele, o mundo do cidadão e o cidadão do mundo. E eu, pelo tempo em que entrei na geografia e logo depois participei desses eventos para homenageá-lo, eu tive o tempo suficiente para ler os seus textos, alguns dos seus livros, e assim aprender muito da geografia, aprender também a respeitá-lo e admirá-lo e tornar um leitor ardoroso de seus textos e livros. Milton Santos também era baiano, assim como eu. Eu formado em história, Milton Santos formou-se em direito e depois tornou-se doutor em geografia. Eu fiz a minha pós-graduação em história e depois fiz o concurso no curso de geografia para ministrar aulas de informação econômica e social, que era dentro da minha área de formação. Já ao final do primeiro ano, ali no curso de geografia, eu tinha uma firme convicção da importância da minha disciplina e do próprio curso de geografia, pela importância nessa relação tempo-espaço. Nada acontece fora do tempo, nem ocorre no vazio, portanto, em um determinado espaço. Essa relação é importante e é fundamental a compreensão também de que nada acontece isoladamente. Este ou aquele fato não pode ser explicado, senão dentro de um processo que aponte as causas e nos dê a dimensão de um presente que nada mais é do que a somatória incessante de novos objetos gerados por outros que, outrora, novos foram envelhecidos pelo tempo. Então, o Pinto Santos passou a ser um referencial para um redirecionamento das minhas dimensões, digamos, intelectuais, ou na academia, ou no processo do conhecimento. Primeiro, por uma iniciativa própria, eu sentia necessidade de buscar nas leituras da geografia a condição necessária para me dar a compreensão de que eu estava ali naquele curso para ajudar na formação de geógrafos. Portanto, nada mais justo e coerente que eu procurasse aliar os meus conhecimentos enquanto historiador à noção e à dimensão do pensar geográfico. Senão, eu me perderia no maniado de conceitos e categorias que são muito fortes e presentes na geografia, vendo-os apenas de maneira formal, como se vê habitualmente no senso comum, e banalizando a importância do conhecimento geográfico para o interimento das relações humanas. Então, eu compreendi que é muito mais do que isso, do que essa simplificação de uma mera análise da superfície terrestre, dos custos dos rios, dos afluentes, das margens esquerdas, das margens direitas, da localização cartográfica, das capitais, do conhecimento das capitais, dos seus estados, dos tipos do solo, da qualidade da água. Então, tudo isso são questões importantíssimas, mas para atender o todo que abrange o nosso planeta. separadamente insuficientes, e principalmente se desconsiderarmos o elemento de ligação. O ser humano, razão primeira e última da existência de todo conhecimento, pois, pelo ser humano, por nós, homens e mulheres, que todo saber é gerado. O viés humano da geografia transporta no sentido estratégico, ou no sentido estrategicamente imposto por séculos, desde os seus primórios, que visar facilitar e guardar a localização de fronteiras dos nascentes estados absolutistas, ou, desde já, o desenvolvimento cartográfico para tal fim. Objetivando encontrar mercadorias, mercados, para uma visão mais ampla e racional, no entendimento do que era preciso inserí-la como uma ciência humana. O lugar, o território, o espaço, a paisagem, as cidades, o urbano, o rural, as culturas, as tradições, enfim, a busca de conhecimentos não mecanicamente estabelecidos, mas numa interação dialética, que aponta claramente as relações entre o planeta e a sociedade, visualizando as heranças sociais materiais e o presente social. Isso é Milton Santos. Sem se limitar, contudo, à simples constatação de uma determinada realidade, mas procurando soluções que nos dê conta de entender e resolver os problemas da imensa maioria da população. A geografia, ela mudou, em minha opinião, um percurso oposto àquele tomado pela história. Enquanto aquela buscava, ou seja, enquanto a geografia buscou abranger o todo numa abordagem dialética, e encontrou no marxismo os elementos basilares para o entendimento da racionalidade e das contradições que moviam as sociedades humanas, o conhecimento histórico, ele tomou outro rumo, caracterizando-se pela fragmentação. A história fragmentava-se e aprofundava-se no localismo, no cotidiano e no estudo das mentalidades. e à medida que aprofundava-se nessas especificidades, afastava-se do presente e da noção de totalidade, muito embora evitando o risco do anacronismo. Então, essas transformações, elas aconteceram de meados do século XX em diante, em 1970, década de 70, por aí, a geografia vai exatamente em uma direção diferente e termina por se transformar num conhecimento muito mais crítico, com o advento da geografia crítica, principalmente com o movimento liderado por Ives Lacoste, escrito por ele, inclusive, no livro A Geografia, isso serve, antes de mais nada, à guerra. muito embora na história o Fernando Brodel soubesse trabalhar brilhantemente as noções de espaço e espacialidade e via na relação tempo-espaço de forma inseparável e o enfoque dialético que ligará os restos do passado à inexorabilidade das explicações do presente. transferindo, portanto, a importância dessa relação para a geografia e com uma aproximação muito forte da sociologia, da filosofia, da economia, que junto com a própria história vão juntar esse saber estratégico da geografia com importância muito grande. e por isso que o Lacoste vai resgatar a geopolítica, que é a junção de tudo isso para fortalecer exatamente o conhecimento geográfico. mas acredito que ninguém melhor do que Milton Santos soube compreender o momento da geografia, direcionando seus olhares para o fazer na maneira como o homem no presente constrói o seu futuro sobre os restos do passado e via nas técnicas e em seus usos as respostas para o entendimento das complexas relações sociais. Como ele mesmo diz, um dado fundamental da explicação histórica, já que a técnica invadiu todos os aspectos da vida humana em todos os lugares. Mas, mesmo com essas considerações, Milton Santos via a vida não como um produto da técnica, mas da política, como produto da política. Ou seja, a ação que dá sentido à própria materialidade. Surpreendentemente, se considerarmos os direcionamentos dos fatos históricos das últimas décadas do século XX, a produção intelectual de Milton Santos avançou na contramão das ideias hegemônicas que procuravam colocar-se como esclarecedoras e definidoras de um fatalismo que nos impunha a crença em um fim do qual não poderíamos escapar. foi um momento em que surge a globalização e se colocava como inevitável. E a sociedade futura como um deslumbramento da vitória do livre mercado sobre o Leviatã. Essa inoperante máquina do Estado em travar o progresso. então essa foi a lógica que veio com muita força. E aí não somente o neoliberalismo se contava como o ápice das liberdades como o pós-modernismo também surgia para pôr fim a uma época que se teria caracterizado na consolidação dos Estados-nações e que alcançou o seu auge embora também os seus limites em função de diversas contradições com o alferistente com o Estado do bem-estar social. A crise do socialismo deu um ar digamos de Javi de estancamento de uma utopia cujo fracasso pelo menos até então terminava por confirmar e dar convicção aos defensores da globalização de que era o capitalismo e a economia de livre mercado o futuro incontestável da humanidade. mas não foi essa análise que fez Milton Santos já em 1993 o momento que estava o auge da euforia neoliberal no terceiro simpósio de geografia humana que foi realizado no Rio de Janeiro ele apontou as principais tendências dos anos 90 vamos destacar aqui o que ele disse abrindo na hora atual e para a maior parte da humanidade a globalização é sobretudo fábula e perversidade fábula porque os gigantescos recursos de uma informação globalizada são utilizados mais para confundir do que para esclarecer a transferência não passa nenhuma promessa perversidade porque as formas concretas dominantes de realização da globalidade são o vício a violência o empobrecimento material cultural e moral possibilitados pelo discurso e pela prática da competitividade em todos os níveis o que se tem buscado não é a união mas antes a unificação fecha aspas nesse dizer do Milton Santos que depois ele vai inserir esse pensamento no seu livro por uma outra globalização esse um dos seus últimos livros publicados em 1999 apesar da acidez das críticas de Milton Santos portanto quanto ao processo de globalização da destruição dos valores do encolhimento do indivíduo a superficialidade de suas relações gerado pelo enorme poder da massificação midiática Milton Santos apontava na contradição de ser este mundo que nós estamos vivendo três em um só e o elemento motivador da crença de que a globalização não passa de uma percepção enganosa onde se impõe a informação alicerçada na produção de imagens e do imaginário ele vai destacar o primeiro é o mundo tal como nos fazem vê-lo a globalização como fábula o segundo seria o mundo tal como ele é a globalização como perversidade e o terceiro o mundo como ele pode ser como a outra globalização e assim ele direcionou seus últimos escritos na contraposição do discurso hegemônico caracterizado como consenso de Washington e se tornou uma das vozes mais importantes na abordagem do processo que atravessou a humanidade nas duas décadas do século passado marcante são algumas frases que ele vai dizer que está contida portanto nesse livro que eu referi ao contrário do que se disse antes a história não acabou ela apenas começa antes o que havia era uma história de lugares regiões países o que até então se chamava de história universal era a visão pretenciosa de um país ou um continente sobre os outros que eram considerados bárbaros ou relevantes ele conclui o raciocínio exatamente para apontar esses novos tempos trariam uma outra forma de conhecimento de uma realidade mais abrangente não fugindo das suas especificidades e por isso que ele acreditava na força do pobre e do lugar e enfatizava utilizando-se de uma expressão que não era dele era da professora Maria Adélia uma das que ele seguia muito nesse processo de produção intelectual e acadêmica que todos os lugares são virtualmente mundiais e portanto o próprio sentido da globalidade corresponderia a uma maior individualidade nessa relação unicidade e totalidade e acreditava que assim tornava-se necessário encontrar os novos significados do mundo atual redescobrindo o lugar aos pobres ele concedia a primazia de situar-se num ponto de intersecção com o futuro acreditava que o distanciamento ao totalitarismo da racionalidade transformava as imagens do conforto da modernidade tecnológica em miragens para aqueles que por não estarem inseridos no que ele chamava de aceleração contemporânea nesse mundo de profusão de sempre novos objetos eram caracterizados por ele como homens lentos e por assim ser por escaparem dessa aventura verdade aos ricos e às classes médias dizia ele é que os pobres podem esquadriar as cidades e ver na diversidade a necessidade de transformação citando explicitamente Milton Santos abre aspas tratava-se para eles da busca do futuro sonhado com carência a satisfazer carência de todos os tipos de consumo material imaterial mas também carência de consumo político carência de participação e de cidadania esse futuro é imaginado ou entrevisto na abundância do outro e entrevisto como contrapartida nas possibilidades apresentadas pelo mundo percebidas pelo lugar então aqui ele faz a junção ele faz primeiro uma distinção entre aquele mundo vivido pela elite pela classe média e esse outro mundo vivido pelos pobres e aí ele vai fazer a junção procurar fazer a junção da vida dos pobres e a sua relação com o lugar o professor Assis Abissabe também biógrafo e presidente da SBPC e um dos também expoentes na geografia ele considerava Milton Santos um filósofo da geografia e para ele o Milton Santos procurou incorporar a crítica dos seus estudos geográficos um crescente resgate da concepção humanista que era para ele fundamentado na dialética marxista e no existencialismo sartreano e foi assim que o Milton Santos se impôs perante a geografia mundial em o Brasil se tornou um dos mais citados intelectuais nas três últimas décadas até sua morte isso para confirmar uma exceção uma regra marcada pela formação cultural dominada por uma elite branca e estrangeirizada mas a sua cor não foi barreira para que ele se consolidasse como uma das vozes audicionantes da universidade brasileira e de nossa cultura de uma maneira geral mas ele mesmo sempre destacando claro que por ser negro ele era visto de uma maneira diferente e isso ele expôs de forma bem clara em muitas de suas conferências em função de viver uma sociedade marcada pelo racismo estrutural mas ao sair exatamente dessa condição que se impôs enquanto intelectual importante essa autoridade lhe permitiu inclusive cobrar coerência de seus colegas da academia e a ser mais duros nas críticas apatia em que vivia a universidade num dos seus últimos artigos que foi escrito publicado no Correio Brasiliense o Milton Santos expôs de forma bem clara a maneira como ele via a intelectualidade e eu quero concluir exatamente aqui com esse artigo escrito por Milton Santos vou destacar essa frase aqui e procurar concluir essa referência que eu faço ao Milton Santos e essa homenagem a todos os geógrafos e geógrafos para destacar a importância dessa área para destacar a importância da geografia e a importância de Milton Santos na geografia brasileira mundial e o papel que ele teve destacado também dentro das universidades da academia de uma maneira geral e é por isso que eu finalizo com essa frase com esse texto escrito por ele no jornal Correio Brasiliense abre aspas por definição vida intelectual e recusa a assumir ideias não combinam esse aliás é um traço distinto entre os verdadeiros intelectuais e aqueles letrados que não precisam não podem ou não querem mostrar a luz do dia o que eu penso a apatia ainda está presente na maior parte do corpo professoral e estudantivo o que é sinal nada animador do estado de saúde cívico dessa camada social cuja primeira obrigação é constituir como porta-voz a vanguarda de uma atitude de inconformismo com os rumos atuais da vida pública fecha aspas eu faço questão de destacar esse texto de Milton Santos escrito portanto ali no começo do século XXI e o quanto que isso se tornou um elemento fundamental e essencial para nós entendermos boa parte das razões boa parte das causas que nos trouxeram para esse momento que nós estamos vivendo nós precisamos sair dessa pandemia tendo exatamente nessas referências postas pelo Milton Santos com esse olhar abrangente com essa capacidade de fazer a leitura humanista da realidade social do mundo do nosso país e do lugar onde nós vivemos esse olhar e esse viés que a geografia nos ajuda sobremaneira a compreender nesse momento nós vamos precisar dar uma reviravolta muito grande nas condições que nós estamos vivendo esses ensinamentos do Milton Santos se tornam essenciais portanto fica aqui esse recado a minha homenagem aos geógrafos e geógrafas e a necessidade de nós retomarmos com gente com gência as leituras de Milton Santos um abraço a todos e a todas até a próxima